Olá, boa noite. Daqui a pouco o Congresso Nacional se reúne para votar o projeto do governo que altera o resultado fiscal deste ano. Você vê agora imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados, onde será a reunião. No Senado Agora que está começando, você vai ter as informações para acompanhar a sessão conjunta de deputados e senadores. Mas antes vamos às notícias sobre as votações desta tarde. O plenário aprovou hoje o nome do senador Vital Dorrego para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Foram 63 votos a favor, um contra e uma abstenção. Durante a votação, o paraibano subiu à tribuna e improvisou uma despedida. Em nada, em nada, se criou liames. Por um segundo, se criou liames porque esta casa quis ter o direito de indicar dos seus, dos seus, um nome que possa, tecnicamente, à luz da Constituição Federal, representá-la no Tribunal de Contas da União. O plenário também aprovou outra autoridade indicada pela Presidência da República, Carlos Augusto de Souza, almirante que vai ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Está na Constituição Federal, a partir de hoje, uma emenda que o Congresso promulgou para aliviar as finanças das prefeitoras. Os repasses dos impostos federais que compõem o Fundo de Participação dos Municípios vão aumentar em 1%. Atualmente, o repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios é de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Com a emenda constitucional, o percentual sobe para 24,5%. O aumento será aplicado em duas etapas, metade no ano que vem e o restante em 2016. Representa uma interrupção no panorama de severas dificuldades financeiras enfrentadas atualmente pela grande maioria dos 5.570 municípios brasileiros. Nós queríamos que fosse de 2% essa elevação, mas diante das dificuldades que o país hoje vive, nós somos testemunhas, o governo foi sensível. Os municípios esperam compensar a queda nos repasses nos últimos anos, provocada pela desaceleração da economia e por estímulos concedidos pelo governo federal à indústria, por meio, por exemplo, da redução do IPI. A Confederação Nacional dos Municípios calcula que em 2015 os municípios devem receber aproximadamente mais 2 bilhões de reais do FPM. Vai ajudar 3.500 municípios que têm mais de 50% da sua arrecadação baseada no FPM. Mais de 65% tem predominância no FPM. Portanto, esse recurso vai... 21% nós estamos gastando para a saúde, 30% vai para a educação, isso vai para o cidadão. A vida das pessoas acontece nos municípios onde elas moram. As questões de saúde, de segurança, por isso nós temos que ter um olhar na Casa da Federação, que é o Senado Federal, um olhar muito especial e prioritário para os municípios. Também é lei, a partir de agora, uma proposta do senador Marcelo Crivella, que a presidente Dilma Rousseff sancionou hoje. O projeto obriga as instituições que trabalham com crianças e adolescentes a ter pessoas treinadas para identificar abusos e maus tratos. A nova lei determina que esse profissional encaminhe a vítima aos conselhos tutelares para receber atendimento. A CPI mista da Petrobras fez hoje uma acariação entre Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento preso pela Polícia Federal durante a operação Lava Jato, e Nestor Cerveró, que comandou a diretoria internacional da empresa. O repórter Dante Ascioli tem as informações. Os ex-diretores de abastecimento e da área internacional da Petrobras ficaram frente a frente na sala de reuniões da CPI, e durante quase três horas responderam as perguntas de senadores e deputados. Paulo Roberto Costa, que no início da semana havia dito por meio de seu advogado que permaneceria calado durante a acariação, mudou de ideia e resolveu falar. Ele disse, por exemplo, que desde os anos 80, as indicações para diretorias da empresa são feitas de forma política, e que ele próprio teria sido indicado para a diretoria de abastecimento por indicação política. Ele afirmou ainda que resolveu aderir ao sistema de delação premiada por orientação da família e para aliviar um peso que sentia na alma. Disse ainda que confirma tudo o que disse à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Justiça Federal de Curitiba. Inclusive, que diretores da companhia receberam propina sobre todos os contratos firmados com empreiteiras. O valor dessa propina seria de 3%. Parte desse valor seria repassado a partidos políticos. Entre os diretores que teriam recebido esse dinheiro, ele citou o próprio Nestor Cerveró, que participou da acariação aqui na CPMI. Nestor Cerveró negou as acusações, disse desconhecer qualquer esquema de corrupção na Petrobras e disse que todas essas acusações não passam de ilação de Paulo Roberto Costa. A acariação foi suspensa depois que começou a ordem do dia no plenário do Senado. E o Congresso Nacional está reunido agora para votar a mudança no resultado fiscal do governo neste ano. A União já reconheceu que não vai conseguir economizar o que havia planejado e precisa alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias com a nova estimativa. Será a terceira tentativa de votar o projeto. A oposição é contra e ganhou fôlego extra com o decreto publicado há cinco dias. O decreto publicado na sexta-feira amplia em 10 bilhões de reais os gastos do governo neste ano. Só para emendas parlamentares individuais seriam mais 444 milhões. Mas o texto condiciona a distribuição do dinheiro à aprovação do PLN 36, que altera a meta de resultado fiscal. Nesta terça-feira, o líder da minoria na Câmara entrou no STF com um pedido de suspensão do decreto. A Constituição determina que a lei é sancionada, aí sim a presidente tem o direito de redigir e regulamentar para o decreto. Tudo bem. Agora o que ela fez? Ela simplesmente baixou um decreto dizendo no artigo 3º que, caso a lei seja aprovada, aquele decreto será cumprido. Não existe essa condicionante. O decreto só existe se a lei está aprovada. Isso é uma maneira de chantagear. No plenário, o decreto e a mudança no resultado fiscal provocaram reações dos senadores. Se votarem essa lei, esse decreto que vocês estão referindo, eles ganham uns 800 mil. Se não votarem, eles vão ganhar. Esse conchavo já foi feito. Esse acordo já foi feito. Essa compra de...